Olá, boa tarde! Chegou a quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Carnaval 2023 tem início primeira oficina na Biblioteca Municipal. Prefeitura amplia a realização de sorologias para infecções sexualmente transmissíveis. E ainda, Futel promove seletiva de basquete nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A programação de carnaval da Prefeitura de Uberlândia já começou. Hoje, teve início a primeira oficina voltada para os foliões. Diversas atividades para todos os públicos estão sendo preparadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. No último fim de semana, teve matinê. Hoje, pela manhã, a Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek recebeu os inscritos na oficina de fantasia. A oficina terá uma segunda edição na sexta-feira, dia 10, a partir das 8 horas da manhã. Na próxima semana, é a vez da oficina de máscaras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone 3234-1600. A programação do carnaval 2023 também conta com bailes e desfiles. Acesse o portal da Prefeitura no www.uberlândia.mg.gov.br e confira a programação completa. Programa IST AIDS realiza teste rápido em ação de prevenção para o carnaval. Folia com segurança e muita informação. O Ambulatório de IST AIDS Herbert de Souza, em parceria com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS RNP+, realizará testagens em pontos estratégicos entre os dias 14 e 17 deste mês. Fique atento à programação. Dia 14 e 15, a testagem acontece na Praça Tubal Vilela, de meio-dia às 4 da tarde. Dia 16, o serviço é oferecido na entidade assistencial Capajá, a partir de 1h30 da tarde. Já no dia 17, o atendimento vai de 1h30 às 4h30 da tarde na sede da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS. Basta apresentar documento com foto para realizar os testes. O resultado sai entre 15 e 20 minutos. Em caso de necessidade, é iniciado no próprio local o acolhimento necessário aos pacientes. A coordenadora do Ambulatório, Cláudia Spirandelli, explica o objetivo da ação. Primeiro, para orientar a população dos cuidados que tem que se ter com as festas de carnaval, já que esse ano vai ser retomado, muita gente vai viajar. A importância do uso do preservativo, a preservação para a prevenção das ISTs. Orientação da importância, se tiver alguma exposição de risco, procurar imediatamente um local onde possa estar tomando o seu medicamento para prevenir do HIV. Então, essas orientações vão ser dadas nesses locais e resolvemos fazer em pontos mais estratégicos. Encontro marca a entrega oficial à Prefeitura de Uberlândia do prêmio Cidades com Serviços Inteligentes. Pelo segundo ano consecutivo, Uberlândia é a primeira do país na oferta de serviços digitais e estímulo às telecomunicações. O resultado foi divulgado em dezembro pela associação que representa as empresas de telecomunicações, a Conexis Brasil. Na tarde de ontem, a direção da Conexis Brasil esteve no Centro Administrativo Municipal para entregar a premiação ao prefeito Adelmo Leão. O presidente executivo da entidade falou sobre o reconhecimento dado à gestão municipal. São mais ou menos 25 critérios e o Uberlândia conseguiu atender todos os critérios. De fato, o cidadão de Uberlândia está de parabéns pela possibilidade de ter a conectividade ao seu alcance. O trabalho que é feito aqui na Prefeitura é um trabalho excelente. Atenção servidores municipais, seis hospitais oferecem atendimento 24 horas dentro do plano de saúde. Para os servidores que aderiram aos planos da operadora vencedora da licitação, Unimédio Uberlândia, são disponibilizados atendimentos ininterruptos em seis instituições de saúde. Confira! Para o plano de rede ampla, os credenciados são os hospitais Santa Marta, UMC, Santa Clara e Triângulo. Para a rede ampla, os usuários podem usufruir do atendimento nos hospitais Triângulo, Santa Marta, Santa Clara, UMC, Santa Genoveva e Orto Med Center. No portal da Prefeitura, você pode conferir os meios de contato para mais informações. Esporte! Hoje e amanhã tem seletivas de basquete da FUTEL. As avaliações do masculino para nascidos entre 2006 e 2010 acontecem hoje. Já a seletiva feminina para nascidas entre 2009 e 2012 participam amanhã. As avaliações acontecem no UTC no período da tarde. Atualmente, a FUTEL tem capacidade para atender 475 crianças e adolescentes, com aulas gratuitas no UTC e SESI Gravatas. Confira os horários no portal da Prefeitura. Procom Móvel. De hoje até sexta-feira, os serviços são ofertados para quem passar pelo Terminal Canaã. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Com a organização da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimentos e Distritos, as barracas da feira de produtos orgânicos seguem abertas até às sete da noite. Tem pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutos e uma variedade em pratos. A iniciativa valoriza a agroindústria e gera renda para os produtores rurais da região. Para quem não almoçou ou está pensando no lanche da tarde, está feito o convite. Chiro de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.